Então vamos, hoje é sexta-feira, vamos aqui fazer o estudo do nosso livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar hoje é o texto número 146. Saibamos cooperar. Uma mensagem que tem grande significado para nós, não apenas nós espíritas, mas ela certamente se encaixaria dentro das tarefas, dentro das atividades de qualquer grupo, qualquer escola religiosa. Mas infelizmente, essa interpretação acaba vindo apenas para nós. E lamentavelmente, essa mensagem acaba não sendo aceita, acaba não sendo reconhecida por uma questão de ideologias, por uma questão de dogmas religiosos. Mas ela é uma mensagem universal para todos aqueles que abraçam. É uma filosofia espiritualista, uma filosofia que traz elevação para todos nós aqui no nosso planeta, encarnados e desencarnados. Lembrando sempre que o fato de estar desencarnado, não tira daquele espírito, suas crenças, seus hábitos, seus valores. Então continuamos ainda, seguindo aquilo que nós acreditamos fazer parte de uma grande verdade. Então aqui no nosso estudo, saibamos cooperar. Emmanuel separou para nós aqui um pequeno trecho, de um versículo do livro de João, capítulo 15, versículo número 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Aqui nós começamos a desenvolver uma reflexão em torno da função do nosso mundo, da função desse planeta em que nós vivemos. Como a gente comentou essa semana, a grande maioria de nós que estamos aqui nos envolvemos com as escolas religiosas, com as filosofias espiritualistas, projetando para o futuro aquela felicidade naquele ambiente, naquela dimensão denominada de paraíso, o mundo da felicidade. Então é muito interessante que nós estamos aqui querendo ir embora. Procuramos então, através desses ensinamentos, encontrar os melhores meios para poder chegar nesse destino de felicidade no mundo espiritual. e negligenciamos a importância de estarmos aqui sem nos darmos conta que essa felicidade ela é construída durante a nossa trajetória, independente da dimensão onde nós estejamos. Então a grande maioria do nosso planeta, e olha que nós estamos falando de muita gente que acaba seguindo uma determinada crença, uma determinada fé, vive muito mais pensando no mundo espiritual sem se preocupar com o mundo material, que é exatamente o local onde ele está, o local onde ele se encontra comprometido com suas responsabilidades, com suas necessidades de transformação, com a necessidade de aprendizado, e aí então ele fica pensando no futuro sem se preparar com o presente. Mais ou menos, aquela ideia que nós temos de que nós vamos preparar um grande prato um prato que nos satisfaça naquele cardápio especial e não nos preocupamos com os ingredientes, não nos preocupamos com a técnica de preparo, nós pensamos no prato pronto e nos esquecemos de todos os passos que são necessários serem dados para alcançarmos esse objetivo. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Pensamos, eu preciso acreditar nisso porque eu quero ir para o paraíso, eu preciso participar de tal ritual, de tal dogma, acreditar em tal dogma, porque eu quero viver ao lado de Deus, viver ao lado de Alá, viver ao lado de Jesus, não importa, cada um tem ali o seu propósito. Então, nós estamos assim presos a essa crença de viver uma felicidade futura sem nos preocuparmos com o presente. Então, essa mensagem de hoje ela é direcionada para nós que temos a oportunidade de conversar, de refletir sobre a importância da nossa existência independente, mais uma vez, independente da dimensão onde nós nos encontramos. Se nós estamos encarnados, o nosso trabalho para alcançar essa felicidade está aqui focado nas atividades do mundo material. Por isso nós encarnamos. Se não houvesse importância, se não houvesse necessidade de nós estarmos aqui, nós simplesmente não viríamos para cá. Então, observando essa lei perfeita que nos promove nesse caminho da evolução, estarmos onde estamos, encarnados ou desencarnados, tem importância capital para a nossa evolução. E aí, então, nós, espíritas, começamos a assumir essa responsabilidade. Os livros que nós lemos, as histórias que são contadas, mostram para nós um mundo espiritual maravilhoso. E todo mundo, então, tendo acesso a livros como o nosso lar, a livros trazidos pelos espíritos, relatando a felicidade daqueles que já se elevaram e tudo mais, dentro da própria doutrina, porque a gente lembra que a doutrina espírita, o objetivo dela é trazer para nós um esclarecimento a respeito da nossa origem, do nosso destino e da relação que existe entre os dois mundos. Não fala para nós, por exemplo, que nós somos espíritas ou nós vamos aprender sobre a doutrina espírita para vivermos no mundo espiritual. O nosso objetivo não é alcançar esse paraíso. O nosso objetivo é sermos felizes, alcançarmos essa perfeição através do trabalho. E esse trabalho vai ser executado onde quer que nós estejamos. Então, se nós negligenciarmos uma oportunidade que nós temos de promover, de nos promover nessa jornada evolutiva, nós simplesmente estamos desperdiçando tempo, estamos desperdiçando recursos e estamos desperdiçando oportunidades. Aqui, nessa passagem, então, Bom dia, Nando. Bom dia, abraço. Porque sem mim nada podeis fazer. Uma mensagem de Jesus a todos aqueles que ouviam a sua mensagem, ouviam os seus ensinamentos, dizendo que era através dos seus ensinamentos, das suas orientações, que aquele trabalho seria efetivo, seria realmente produtivo, produtivo, proveitoso. E aqui o texto, Emmanuel, diz o seguinte para nós. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. aqui a gente vai só fazer uma pausa, porque Emmanuel faz aqui um direcionamento para essas instruções, para aqueles que se comprometeram, como trabalhadores dessa filosofia que nós seguimos, como eu disse no início, serviria para todos aqueles que abraçam uma causa espiritualista, mas, como essa mensagem só nós temos interesse em observá-la, então, focamos em nós. Mas, certamente, esses dons sagrados que foi comentado aqui, atingem a todos. Os mais virtuosos não são os mais religiosos. Os mais virtuosos são aqueles que demonstram em suas ações as virtudes conquistadas. Então, falar de religiosos, falar daqueles que têm alguma crença espiritualista, seria limitar essa bondade e esse amor divino para todas as criaturas, mostrando que todos nós temos uma cota muito semelhante desses valores, dessas virtudes. A forma como nós vamos utilizar depende dos nossos objetivos. Como a gente lembrou numa outra oportunidade, de um modo geral, aqueles que acabam se envolvendo nesses trabalhos mais sociais, nesses trabalhos mais caritativos, nessas demonstrações de amor pública pelo semelhante, acabam tendendo para esse universo espiritualista. De um modo geral, a gente percebe que as manifestações de amor e caridade estão muito mais presentes naqueles que seguem em uma religião. Mas o detalhe importante é lembrar que não é a religião que faz o indivíduo se tornar valoroso, se tornar virtuoso, mas é a virtude e o valor que ele tem que faz com que ele tenha interesse em conhecer o mundo espiritual. Então é o contrário do que a gente imagina. Porque muitos outros que não têm interesse em seguir alguma religião, seja por que motivo for, por desinteresse, por decepção, por discordância, se ele tem esses valores, eles se manifestam nas ações mais simples do seu cotidiano. Então aqui, nessa mensagem, é direcionada para nós. Então ele diz assim de novo, referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Então quando nós começamos aqui a fazer esse trabalho de elevação espiritual, inevitavelmente nós buscamos um caminho que nos aproxima dessa realidade que nos envolve, essa realidade invisível que nos envolve. Ele diz assim então para aqueles que buscam esse caminho. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos. E companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Então daqueles que seguem essas escolas, que fizeram ali alguma profissão de fé, dizendo que acredita, que segue, grande parte espera não que ele faça alguma coisa pelo mundo em nome daquilo que ele acredita, mas ele espera que aquele em quem ele acredita faça alguma coisa para demonstrar algum poder, para demonstrar alguma grandeza. Então é interessante, eu vou até uma instituição, no nosso caso, nós vamos até um centro espírita para ver o que os espíritos podem fazer. Para ver que poder é esse, o que esse grande poder pode trazer para nós. E não pensamos assim, que contribuição eu posso dar dentro daquele universo, daquele ambiente, daquele caminho, para fazer com que toda a minha volta se transforme. então de modo geral nós esperamos que as coisas venham até nós. É aquela brincadeira da prece do Pai Nosso, né? Que ele diz assim que vem a nós o vosso reino, ou seja, vem a nós o vosso reino e devolver que é bom ou nada. Então esperamos sempre receber, receber, receber. E não pensamos naquilo que nós podemos fazer em nome desse trabalho que nós abraçamos. bom dia, bom dia, professor. Então temos aqui, essa primeira parte, grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos. A outra parte agora, companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna das variadas confissões religiosas. E aí então vem a segunda parte que é aquela nossa desvalorização. Nós nos acreditamos inferiores àqueles que se destacam de alguma forma em algum tipo de trabalho. Nós sempre acreditamos que serão salvos, estão mais próximos de Deus ou são mais especiais àqueles que realizam algum trabalho dentro dessas ideias do altar ou da tribuna. Aí nós temos ali os sacerdotes, aqueles que são, no caso da doutrina espírita, dirigentes, palestrantes. Porque de imediato a gente pensa assim, você vai a uma casa espírita, tem ali aquele dirigente, tem aquele palestrante e você se senta então no auditório e você diz assim, nossa, eu tenho que caminhar tanto para chegar onde ele está. Simplesmente porque ele ocupa uma posição na instituição. mas nós não pensamos na nossa posição no mundo. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque muitas vezes nós achamos que a tarefa que alguém desempenha numa instituição o isenta das responsabilidades das incontáveis tarefas que são exigidas no mundo que nós vivemos. Muitas vezes eu me encontro aparentemente passivo sentado no auditório de um centro espírita ou participando de um grupo de estudos recebendo um auxílio uma assistência que me é necessária mas lá fora no meu dia a dia no meu desempenho dentro de casa a minha participação no trabalho a participação dentro da minha sociedade eu sou uma pessoa altamente ativa. É ao contrário do que muitos por exemplo se colocam naquela condição de destaque na instituição mas lá fora acreditam que não precisam fazer mais nada. Ah não, eu já tenho meu compromisso no centro espírita eu dou palestra lá três vezes por semana está ótimo. Não preciso ficar adulando ninguém bajulando ninguém porque eu já estou cumprindo a minha tarefa dentro do campo espiritual. Então por isso nós acabamos nos subestimando a nossa estima a nossa autoestima acaba ficando diminuída pelo fato de nós nos deslumbrarmos pela posição de alguém dentro de uma instituição. A gente pensa por exemplo quando nós olhamos dentro das instituições religiosas mais destacadas como por exemplo o Papa aí nós olhamos assim quem está mais perto de Deus o Papa ou eu? A gente vai dizer bom, ele é o chefe de uma grande instituição e na verdade ele é a representação para aqueles que estão dentro daquele universo vão dizer assim não, ele é o chefe da instituição certamente ele vai ao encontro de Deus com muito mais facilidade do que eu. Mas espera aí o que vai determinar a sua proximidade não com Deus porque Deus ele é próximo a todos ele não tem preferências ele não diz assim vem você aqui ficar mais perto de mim do que o outro Deus é onipresente ele está presente em todos. Então na verdade o que vai demonstrar a nossa elevação espiritual é a forma como nós nos conduzimos durante a nossa existência. a posição religiosa nos traz uma responsabilidade não tenhamos dúvida nenhuma disso compatível com a nossa capacidade. Então certamente nós pensamos num Papa como o Francisco que se encontra agora fazendo um belíssimo trabalho junto àquela comunidade e dando grandes exemplos para o mundo todo de tolerância de aproximação de mudança de ideias e tudo mais certamente compatível com o seu grau evolutivo que provavelmente é muito maior do que o nosso porque do contrário ele não assumiria aquela responsabilidade mas nós tivemos ao longo da história outros indivíduos que ocuparam essa mesma posição que sofrem durante muito tempo no mundo espiritual porque foram motivados pela ganância foram motivados pela ambição deram grandes demonstrações de fraquezas humanas e aquela mesma coisa também para nós que somos espíritas não, eu fui durante muito tempo presidente de um centro espírita e pelo fato de ser dirigente do centro espírita nós achamos que ele é o cara tomara que seja porque é um trabalho digno é um trabalho de grande relevância mas nem sempre bem observada por aqueles que ocupam essa posição então na verdade nós temos ao nos colocarmos nessa condição Dudu lembrou bem ali que quando nós nos subestimamos diante de uma posição de alguém no nosso ambiente nós acabamos então ficando naquela timidez a nossa boa vontade então acaba ficando cada vez mais retraída e nós nos colocamos naquela síndrome da ovelha sempre acreditando que nós temos que ser conduzidos por um pastor temos que procurar esse pastor só que muitas vezes esse pastor não é tão forte como nós imaginamos porque também tem os seus desafios também tem as suas fraquezas muitas vezes se coloca numa grande posição dentro de uma instituição mas vive seus conflitos familiares vive seus conflitos profissionais sabe Deus o que se passa em seus pensamentos em seus sentimentos em sua mente e seu coração contei pra vocês aqui uma história que eu tive a oportunidade de assistir num documentário que falava sobre a vida de Mahatma Gandhi o Gandhi que nós conhecemos todo mundo pensa assim mas Gandhi era um espírito de grande elevação de fato era pelo trabalho que fez mas ao estudarmos um pouco sobre a sua vida pessoal ele tinha grandes problemas ele tinha problemas com o filho tinha problemas com a esposa o casamento dele acabou virando muito mais uma relação fraterna do que uma relação matrimonial então ele ia para as suas passeatas para os seus comícios para os seus trabalhos quando voltava para casa era aquele mesmo problema que todos nós enfrentamos é problema com filha é problema com esposa é problema de administração doméstica então nós vemos um indivíduo na sua posição e nos esquecemos do espírito que ele é na sua trajetória evolutiva então o que nós percebemos que nessas duas situações ou nós vamos na condição de pedintes e ficamos como espectadores de grandes espetáculos ou nos colocamos naquela condição de passividade por não valorizarmos a nossa importância dentro das atividades que nós desempenhamos não na instituição mas no mundo em que nós nos encontramos continua aqui Emmanuel urge portanto retificar esse erro interpretativo essa frase é muito significativa porque mostra assim é necessário urgentemente que nós corrijamos essa visão da nossa participação dentro de uma filosofia o senhor está conosco em todas as posições da vida nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana diz-nos o mestre com clareza eu sou a videira vós as varas como produzir alguma coisa sem a seiva essencial esse exemplo é muito interessante porque as varas são aquele suporte que acabam sendo utilizados para sustentar uma videira mas as varas mas as varas fincadas e amarradas e montadas por si só nada produzem se não tiver essa seiva divina essa seiva essencial que se apoia nela e nesse caso Jesus como sendo a videira utilizando né o símbolo da uva o símbolo do vinho que eram dois elementos importantes naquela comunidade naquela época a estrutura nada mais é não tem utilidade nenhuma se não houver a essência a seiva essencial para utilizá-la esse é o nosso caso todas as nossas realizações para nós que abraçamos essa filosofia todas as nossas ações devem ter como seiva essencial esse exemplo essa força esse modelo de Jesus tudo que nós fizermos temos que ter temos que ter como recheio principal o pensamento cristão e isso vai fazer com que nós nos fortaleçamos nos equilibremos em todos os lugares e em todas as atividades que nós estivermos não apenas dentro da instituição também efetivamente continua aqui Emmanuel os aprendizes arguciosos que sabem argumentar que sabem questionar poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal alicerçados nas mesmas bases respondendo consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina por conta própria pagando elevado preço perante o governo do universo então nós dizemos assim mas aqueles que muitas vezes querem ser representantes se tornam na verdade representantes equivocados representantes do mal dentro de um ambiente onde o bem deveria prevalecer mas Emmanuel então não se preocupe ele diz assim que esses agem por conta própria e responderão pelos equívocos que praticam reportamos-nos nesse caso que ele diz aqui aos companheiros tímidos e vacilantes embora bem intencionados para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor santificando o trabalho que nos foi cometido então aqui nesse caso percebemos exatamente aqueles que são tímidos e aqueles que são vacilantes aqueles que são trabalhadores que apresentam essa fraqueza pela má interpretação que fazem do seu papel no mundo para mostrar exatamente que todos nós pelo fato de estarmos encarnados temos responsabilidades onde quer que nós estejamos e se realizarmos bem essa tarefa cumprimos aquilo com o qual nos comprometemos por isso diz ele não podemos esquecer a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem ainda que fosse apenas o de ministrar um copo d'água pura em seu nome então toda tarefa por menor que ela seja feita com esse propósito de disseminar esse bem que nós aprendemos a vivenciar aprendemos a praticar a aplicar se ele for feito com boa vontade dentro das nossas possibilidades e capacidades fará com que nós cumpramos o papel da nossa responsabilidade e ainda assim nós temos aquela ideia porque um faz muito e eu faço pouco e então nós ficamos nos comparando ele vai chegar primeiro ele vai alcançar primeiro ele vai se transformar primeiro enquanto eu fico para o final porque eu sou fraco porque eu sou pequeno porque eu sou vacilante porque eu sou tímido e nos esquecemos que cada um cumpre as responsabilidades que abraçou de acordo com sua capacidade a gente lembra sempre quando faz uma comparação com o Chico Chico Xavier e aí vemos então o trabalho que ele realizou e nós pensamos assim poxa vida eu para poder fazer o que ele fez e me transformar num trabalhador daquele porte daquele quilate daquela envergadura eu ainda tenho muito chão para caminhar muito bem então que eu faça aquilo que me cabe porque ele fez aquilo que cabia a ele e aí dele se não fizesse porque para assumir aquela tarefa é para um espírito daquela capacidade se o espírito tem aquela capacidade não que deveria fazer aí dele então a gente pensa assim mas ele é um espírito luminoso é um espírito sábio e tudo mais então ele tinha muito mais responsabilidades que nós mas nós também temos a nossa luz e como tem aquela passagem de Jesus no evangelho que diz assim deixar brilhar a vossa luz e nós temos que permitir que essa luz brilhe cada vez mais em todas as nossas ações claro que é de acordo com a intensidade esse brilho vai ser de acordo com a nossa capacidade muitas vezes eu sou uma pequena chama mas essa pequena chama num local onde só existe escuridão ela é capaz de promover grandes mudanças se nós temos um espírito quando nós fazemos essa comparação de Jesus que representaria um sol para nós tamanha grandeza que ele representa ele é capaz de iluminar tudo pelas próprias luzes nós somos aquela pequena chama de uma vela daquelas pequenininhas de festa de aniversário que ilumina aquele ambiente e olhe lá mas para quem está na escuridão ver uma luz como essa já é de grande valor então iluminemos e trabalhemos dentro daquilo que nós podemos e continua o mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina através da lavra acadêmica instrutiva consoladora acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem as ordenanças do caminho concorrendo na edificação do futuro melhor nas organizações materiais e espirituais observe então a importância dessa passagem dizendo para nós que olha Xanri eu sou um otimista incorrigível e eu também sou bastante paciente a gente observa por exemplo que muitas vezes a gente fala de um mundo melhor de um mundo que está se transformando dos grandes espíritos que estão reencarnando entre nós das dificuldades que nós vemos no nosso mundo e tudo mais e aí você liga o telejornal e percebe ali acidentes mortes guerras violências corrupção equívocos de toda parte e a gente pensa assim peraí mas aquilo que eu estou pensando que eu estou acreditando que o mundo está melhorando não faz sentido quando eu observo essa realidade e na verdade dentro dessa visão otimista que eu sempre tenho e paciente também eu percebo que muitas vezes essas manifestações que acontecem são ainda resquícios daqueles que não conseguiram observar essa mudança lamentavelmente auxilia quando a gente percebe num telejornal mostram os fatos que acontecem no cotidiano porque eles são muito contundentes é aquela coisa que acontece na hora e choca causa um grande impacto e quando você fala numa ação no bem uma ação nobre é algo que acontece durante a vida da pessoa algo que vai acontecendo gradativamente no nosso cotidiano então você mostra uma morte que aconteceu ontem e alguém que fez o bem o que que provoca mais impacto na nossa sociedade bom dia Jonathan seja bem vindo o que que provoca mais impacto é claro que é aquilo que nos choca choca a nossa sensibilidade choca as nossas emoções se a sua mão está levantada você quer falar alguma coisa? coloca pra mim aí por favor ou se foi acidente ajoelhou tem que rezar não esquece tá certo dessa vez passa porque hoje é sexta-feira mas se fosse numa segunda-feira já era então assim a gente percebe o que? que quando a gente vê esses fatos negativos que acontecem no nosso mundo nós vemos então assim são aqueles ainda que são manifestações daqueles que ainda não conseguiram ter essa compreensão mas certamente no devido tempo vai se transformar ou vão se transformar vemos por exemplo naquela passagem do livro dos espíritos do livro dos espíritos que Kardec pergunta por que que o mal acaba sempre tendo não com essas palavras mas com essa mesma ideia por que que o mal acaba se destacando muito mais no nosso mundo do que o bem e a gente lembra que os espíritos respondem é porque os bons são tímidos então na verdade nós estamos esperando o mundo se transformar sem trabalharmos por essa transformação e cabe a nós então que temos essa conscientização de que o mundo não vai se transformar nós viventes ou habitantes desse mundo vamos nos transformar e por consequência vamos fazer que o nosso modo de viver nesse mundo se transforme porque quando a gente fala assim o mundo está perdido na realidade entendendo o aspecto filosófico dessa ideia não é o mundo que está perdido é o nosso modo de viver que está equivocado e por isso gera para nós todos esses medos essas preocupações ao mudarmos o nosso modo de viver primeiro intimamente eu tenho que ser uma pessoa diferente depois eu tenho que conviver com outros de um modo diferente e depois fazer com que o modo de vida do nosso mundo todo seja diferente aí sim o mundo não estará mais perdido o mundo foi recuperado o mundo foi regenerado é daí então que nós temos a ideia do mundo de regeneração Alcelia colocou a ausência do bem o bem respeita o livre-arbítrio não te entope de mensagem você só vê se consegue enxergar e esse enxergar essa visão depende muito do esclarecimento que nós temos que alcançar o Arnaldo colocou povos e civilizações são resultados de formas pensamentos do coletivo há de se melhorar para melhorar o meio mecanismo da mediunidade isso no livro de André Luiz hoje pela manhã por acaso eu assistia ao telejornal como de hábito e aí estava mostrando uma entrevista do Papa Francisco na sua viagem indo embora do do México viajando para Cuba se não me engano e aí então nessa sua viagem ele falava que a igreja ia liberar os métodos contraceptivos para evitar a gravidez nesse período de de epidemia do zika vírus e aí então a gente claro que em casa comentou poxa vida você viu que a igreja tem essa proibição essa determinação esse dogma desde 1968 que ela não admite o uso de contraceptivos isso vai contra as suas leis mas numa situação emergencial é possível adotar esses métodos para evitar esse prejuízo que vem sendo causado esse medo todo que vem sendo causado e aí então a gente pensa você viu que as ideias vão se transformando esse papa esse representante esse líder tomou uma decisão naturalmente apoiado pelos seus assessores para poder fazer com que esse como ele mesmo disse fosse o mal menor e aí eu comecei a pensar me veio assim aquela aquele raciocínio rápido como a gente tem esse hábito de fazer os nossos estudos qualquer palavra qualquer tema qualquer imagem se torna para nós um tema beleza professor se torna para nós um motivo de reflexão para trazer aqui para os nossos estudos e a gente pensou assim na verdade muitas ideias da igreja a gente pensa assim a igreja se transformou a igreja do século XV a igreja do século XVIII a igreja do século XX a igreja do século XXI então a gente pensa que a instituição foi se transformando com o passar do tempo que na verdade não foi a instituição que se transformou foram os membros dessa instituição então nós tivemos geração após geração de religiosos de líderes de formadores de opinião que vieram em tempos diferentes então um jovem que entra agora num seminário para se tornar um sacerdote ele vê a realidade do mundo hoje muito diferente de um sacerdote que fez o seu seminário na década de 1930 onde os valores eram diferentes o comportamento era diferente então daqui a 50 anos a igreja vai ter um novo pensamento não porque ela se transformou mas porque os membros dela começaram a mudar o seu modo de ver é a mesma coisa que acontece conosco espíritas quando nós temos aquelas instituições lideradas por palestrantes ou dirigentes que são da velha guarda que a gente brinca basta a gente perceber que muitos centros espíritas muitos jovens que entram e jovens quando eu falo jovens de 40 50 anos que já podem trazer algum tipo de contribuição para a administração e até jovens mais precoces também porque não quando eles falam assim olha vamos transmitir as nossas palestras pela internet aí nós pegamos aquele pessoal da velha guarda e falamos assim ah não sei não essa coisa de internet não funciona essa coisa de internet não vai bem e aí depois passam 40, 50 anos mudam-se então os dirigentes e palestrantes e essa ideia é naturalmente aceitável então por exemplo os centros espíritas hoje em 2016 aqui no século 21 são centros espíritas muito diferentes daqueles de 1920 e 1930 dá para imaginar o que era um centro espírita em 1930 e 1940 aquela ideia quase que religiosa aquela ideia de uma severidade porque médium não pode rir espírito não pode ser engraçado as palestras não podem ser divertidas não naturalmente saindo da seriedade da responsabilidade não falamos daqueles palestrantes que fazem de uma palestra era do momento de palestra um show de piadas aula de evangelização de Skype pautalk então nossa eu sempre brinco as pessoas muitas vezes colegas que frequentavam aqui a sala que falavam assim chegavam no centro espírita e diziam assim ah nós estamos estudando tal livro lá pela internet num programa chamado pautalk aí o pessoal do centro falava assim mas estudar pela internet não é a mesma coisa você tem que vir no centro espírita para estudar aí eu parei assim perguntei para ela quantas vezes por semana se estuda esse livro no centro espírita ah uma vez por semana aqui nós estudamos todos os dias qual a duração do seu estudo lá ah é uma hora aqui a gente faz uma hora e meia todos os dias então a gente pensa assim a tecnologia nos proporcionou essa facilidade que não é aceitável roupas comportamentos palavras isso tudo são são novas ideias que vem sendo introduzidas por essas novas gerações por pensamentos diferentes que no passado não era aceitável então eu estou dizendo para vocês tudo isso para mostrar que o nosso mundo não é um mundo que se transforma são as pessoas que vão se transformando também não vejo como ignorância o Dudu eram crenças que eles tinham era aquela ideia de aquele resquício religioso que se tinha o Brasil sempre foi muito influenciado por esse comportamento igregista pois é pois é a Rú colocou eu fui muito condenada por fazer esse trabalho na internet por colegas do centro espírita quer dizer cada um de nós tem uma história para perceber assim que esses pensamentos do passado que nós não podemos criticar não entendi Dudu certinho nós não podemos criticar porque cada coisa vem no seu tempo e essas ideias vão evoluindo naquele tempo era assim depois vai mudando daqui a 50 anos aquela geração que ocupará a posição de trabalhadores espíritas no futuro aquela geração vai olhar para trás e fala assim como é que vocês conseguiram viver a doutrina espírita no começo do século 21 valeu um grande abraço vai lá que pagar a conta faz parte de espírito encarnado até segunda-feira então valeu amanhã é sábado então vemos que essas transformações essas mudanças no mundo elas vão surgindo como parte dessas transformações vamos só continuar aqui para a gente finalizar o nosso trabalho que está em cima do nosso horário então ele diz assim o mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina através da palavra acadêmica instrutivo consoladora acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem as ordenanças do caminho concorrendo para edificação do futuro melhor nas organizações materiais e espirituais permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta cooperando na reestruturação da terra abençoada da terra aperfeiçoada como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviços a que fomos chamados para o concurso cristão faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada as tuas mãos por hoje talvez te enganes supondo servir as autoridades terrestres no entanto chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do senhor une-te pois ao divino artífice em espírito e verdade porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós então tudo que nós fazemos no nosso mundo hoje na família no trabalho no centro espírita na sociedade a gente acha que isso é coisa mundana porque o que interessa para mim é quando eu vou para o centro espírita faço aquela palestra participo daquele culto daquele daquele daquela cerimônia ali sim eu vou ganhar o céu aí depois quando eu acabo lá eu vou viver minha vida aí vai no dia a dia mesmo não seja o que Deus quiser e mal percebo que a minha grande tarefa de elevação está exatamente na prática desses valores nessas situações do meu cotidiano é esse cristianismo 24 horas por dia na nossa vida onde quer que nós estejamos o que quer que nós estejamos fazendo temos que ficar sempre atentos a essa ideia para não negligenciarmos todas as oportunidades que surgem para nós administrar bem a nossa casa administrar a nossa vida aproveitarmos as oportunidades para o nosso desenvolvimento intelectual realizarmos as tarefas dentro das nossas instituições religiosas por que não todas as oportunidades são para nós oportunidades de elevação a Vivian colocou comparo a educação em uma escola começamos no berçário até chegar na próxima graduação e vamos em frente é uma instrução infinita e o nosso crescimento também é infinito então essa mensagem para nós saibamos cooperar traduzindo significa tenhamos consciência do nosso papel aqui no mundo assumamos todas as responsabilidades que dizem respeito a nossa vivência se nós estamos encarnados é porque nós temos que estar encarnados e as nossas tarefas dizem respeito a esse nosso mundo de encarnados depois que nós fomos para o mundo espiritual naquele período de erraticidade que a gente vai vivenciar nós desempenharemos outros tipos de tarefas naquele momento e lembrando sempre que nós nunca deixamos de ser espíritos pelo fato de estarmos encarnados e não deixamos de viver o mundo espiritual pelo fato de estarmos encarnados vivemos como espíritos e vivemos envolvidos pelo mundo espiritual onde quer que nós estejamos a única diferença são as responsabilidades e atribuições que nós temos e o grau de percepção que muda pelo fato de termos mais restrições estando encarnados mas nós não deixamos de ser quem nós somos então muitas vezes nós temos indivíduos que vivem no mundo espiritual com toda a intensidade buscando a sua elevação e depois que reencarnam vivem durante 50, 60, 70 anos naquele estágio de adormecimento esperando voltar para continuar o trabalho e não se deu conta que nesse período de 50, 60, 70, 80 anos era uma grande oportunidade que ele tinha de se desenvolver cada vez mais então a nossa vida aqui no nosso mundo material ela tem a mesma importância que a nossa vida desenvolvida na dimensão espiritual as nossas responsabilidades aquilo que for bem feito ou aquilo que for mal feito não importa onde seja vai trazer para nós consequências positivas ou negativas então tenhamos essa consciência do nosso compromisso com o trabalho com a fé que nós abraçamos com a crença que nós desenvolvemos com o entendimento maior que nós conseguimos alcançar então meus amigos fechando por aqui o nosso estudo de hoje é o texto número 146 saibamos cooperar e até mesmo também né Dudu tem essa ideia assim de nós vamos voltar para casa a casa do espírito é o universo nós estamos em casa a diferença é que nós vamos mudar de dimensão ah quando nós voltarmos dá a impressão de que nós saímos e estamos voltando mas nós estamos simplesmente continuando fundamental temos esse entendimento porque do contrário a gente vai continuar vivendo ainda essa ilusão de que viver uma vida espiritual aqui no mundo físico é muito mais interessante e importante do que aquele que vive as suas atividades do dia a dia e tudo para nós é importante